Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Bem-vindo, família! Estamos de volta! Palhaço Cassarola no nosso programa! Vem pra cá, Cassarola! Beleza! Vamos trabalhar, Cassarola! Puxa, maestro! Puxa, cara, Riquelmo! É com você, Cassarola! E este é o sucesso, palhaço Cassarola, vivo! E este é o lado do comecinho! Vamos nessa! Princesinha, não se aborreça Você é fedorita, dos pés à cabeça Teu chulé me interrubou Teu subaco me desmaiou Ai, tô deitado aqui no chão Ai, me leve lá pro prótão Ai, vou tomar uma injeção Ai, vai acabar o podridão Pede o cabelo Pede o ouvido Pede a boca Pede o princesinha Princesinha, não se aborreça Você é fedorita, dos pés à cabeça Teu chulé me interrubou Teu subaco Me desmaiou Ai, tô deitado aqui no chão Ai, me leve lá pro prótão Ai, vou tomar uma injeção Ai, vai acabar o podridão Pede o cabelo Pede o cabelo Pede o ouvido Pede a boca Pede o princesinha Vou chamar o sucesso pra vocês Caça na rola ao vivo Pão com chão Pão com chá Tô querendo é pão com chá É pão com chá Pão com chá Pão com chá Tô querendo é pão com chá É pão com chá Há muito tempo Tô aqui e ninguém vem me visitar Nesse hospital Nesse hospital ninguém me dá Um pão com chá Para me tomar As enfermeiras Só traição e injeção pra me espertar Na minha bunda não existe outro lugar Para agulha entrar Se lotou onde estiver De chumento ou a pé Venha socorrer o caçarola Estou neste hospital Já estou passando mal Não aguento tanta injeção Pão com chá Tô querendo é pão com chá É pão com chá É pão com chá Pão com chá Tô querendo é pão com chá É pão com chá Palhaço, caçarola no nosso programa Tudo bom, caçarola? Graças a Deus, tá tudo bem? Mas tá bonitão, caçarola Rapaz, eu tô todo estrelado Tô todo estrelado Todo estrelado Pode ficar bem à vontade, viu? Principalmente o seu programa tem que ver Cheio de estrelas Todo bonito Beleza Quem quiser levar o caçarola pra shows Liga pra onde? Quem quiser me levar Liga O telefone é 99972-6442 99972-6442 Vou falar com o Charles Já deu pra decorar Charles dos teclados O tecladista aqui é o Charles Tomando de conta de tudo que é meu Pronto Guarda o dinheiro Toca pra mim O dinheiro é na mão dele Se não fosse esse homem Você contou uma piadinha também pra criança? Eu era rico Uma piadinha pra criança? Se não fosse esse homem, eu era rico Dá pra sair uma piadinha pra criança? Pio! Uma piadinha aí Pio! Fala aí, menino de criança Você me lembrou uma criança? Eu tenho um menino lá Desse tamanho, Betinho O meu menino Tem 5 anos Menino Meu menino 5 anos 5 anos Ele não vê a mãe dele no banheiro Despida Vixe, mano É Assustou O que é isso aí? Mãe não pode dizer o que é não Mãe não pode dizer o que é não Deixa ele completar 18 anos Pra saber o que é Exatamente Aí a mãe dele Isso aqui é qualquer coisa E o menino botou na cabeça Não qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa De noite eu cheguei do meu trabalho Entrei Tomei meu banho Me sentei na mesa pra comer Disse Minha filha Bote minha janta Ela, meu amor Não fiz nada Eu disse Coloca qualquer coisa Não, pai Vai custar pra lá O menino O menino O menino O menino O menino Qualquer coisa O menino Vai custar a pele O menino Ô, Cassarola Vamos mandar mais um sucesso pra família Má um sucesso pra família Solta, maestro, Charly Vamos lá Oi Esse é sucesso, moleque Cassarola Cachorro me mordeu Cachorro me mordeu Ficou só a marcas dos dentes Eita cachorro imoral Mordeu no meu parado Eu fiquei tremendo Não pude correr Me levaram ao pronto socorro Para o doutor ver Ele olhou pra mim Perguntou se eu tinha mulher Do jeito que aquilo estava Jamais ficava Jamais ficava em pé Aquele cão Se ele ainda estiver ali Ai Eu vou lhe dar uma porrada Quais me deixam sem fazer xixi Aquele cão Se ele ainda estiver ali Eu vou lhe dar uma porrada Quais me deixam sem fazer xixi Eita cachorro imoral Cachorro me mordeu Ficou só a marcas dos dentes Eita cachorro imoral Mordeu no meu parado Eu fiquei tremendo Não pude correr Me levaram ao pronto socorro Para o doutor ver Ele olhou pra mim Perguntou se eu tinha mulher Do jeito que aquilo estava Jamais ficava em pé Aquele cão Se ele ainda estiver ali Eu vou lhe dar uma porrada Quais me deixam sem fazer xixi Aquele cão Se ele ainda estiver ali Eu vou lhe dar uma porrada Quais me deixam sem fazer xixi Beleza, beleza Alô, galera Mais uma, Cassarola Manda mais uma Olá, mais um sucesso pra você aí, Palhaço Cassarola Instagram é Palhaço Cassarola Show No TikTok Palhaço Cassarola Tá bom? Siga aí o Palhaço Cassarola Pra você seguir Mais um sucesso Programa Tato Júnior Show É sucesso Tato Júnior Este é o sucesso da internet Quero ver todo mundo cantando pipoca com sal Onde eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, 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 mal Onde eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com litro de coca Depois judei mal Chamaram a ambulância e me levaram para o hospital Chegou lá no hospital O doutor mandou ficar peladão No braço me aplicou o soro Na minha bunda ficou a injeção Na hora que ele aplicou A minha barriga roncou Deu um peito e caguei a mão do doutor Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, 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 mal Vai, vai, vai Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com litro de coca Depois judei mal Chamaram a ambulância e me levaram para o hospital Chegou lá no hospital O doutor mandou ficar peladão O doutor mandou ficar peladão No braço me aplicou o soro Na minha bunda aplicou a injeção Na hora que ele abrigou Na hora que ele abrigou A minha barriga roncou Deu um peito e caguei a mão do doutor Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empazinado Tô mal, mal, mal Vai, maestro Sucesso! Olha o sucesso! É 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 sucesso! Goi! Beleza! Sucesso! Aí! Leva um abraço, caçarola Vai com Deus! Um prazer, valeu irmão! Muito obrigado, querido! Felicidade de aliar pra vocês todos! Mas o nosso programa não para, continua, família Tem mais atrações pra você! Cleuson Camilo no nosso programa Vem pra cá, Cleuson Camilo! Bem-vindo! Vem pra cá, Cleuson Camilo! Um abraço, Camilo, pra você! Não era pra gente terminar Mas aconteceu Cada um vai pro seu lado Não deu uma semana Você tava com outro E o fim do seu status Diz aí o que aconteceu Com o seu presente de Deus Era só uma lembrancinha Ligar toda hora Querendo saber como estou A resposta é simplesinha Diz que sem você Eu não tô bem Eu tô maravilhoso Você me fez um favor Quando me trocou por outro Minha vida agora é farra Tô um pra curtição Pro amor do offline Bloqueei meu coração Sem você eu não tô bem Eu tô maravilhoso Você me fez um favor Quando me trocou por outro Minha vida agora é farra Tô um pra curtição Pro amor do offline Bloqueei meu coração Não era pra gente terminar Mas aconteceu Cada um vai pro seu lado Não deu uma semana Você tava com outro E eu vi no seu status Diz aí o que aconteceu Que o seu presente de Deus Era só uma lembrancinha Liga toda hora Querendo saber como estou A resposta é simplesinha Sem você eu não tô bem Eu tô maravilhoso Você me fez um favor Quando me trocou por outro Minha vida agora é farra Tô um pra curtição Pro amor do offline Bloqueei meu coração Sem você eu não tô bem Sem você eu não tô bem Eu tô maravilhoso Você me fez um favor Quando me trocou por outro Minha vida agora é farra Tô um pra curtição Pro amor do offline Bloqueei meu coração Aí Creu Som Camilo Tudo bom querido Você é de qual cidade? Sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ah mora no Rio de Janeiro? Isso O show é quente Viu a quentura Obrigado Parabéns Quem quiser levar você pra shows 21 9 700 513 Maravilha Tem um clipe seu aí Que vai rodar daqui a pouquinho Uma coisa boa Tá bom? Beleza Vamos cantar mais pra família? Bora Vambora Solta o maestro Graus Esse caminho Pra você Diz que não me quer mais E fica me ligando toda hora Fala que acabou Mas eu sei bem que é da boca pra fora Tu sente falta de nós Dois suando Em cima da cama Assume logo que tá com saudade Que ainda me ama Tu não vive sem mim E nem eu sem você Joga fora esse orgulho Vem logo me ver Tu não vive sem mim E nem eu sem você Joga fora esse orgulho Vem logo me ver A cama pega fogo Quando a gente faz amor Nosso corpo suado Embaixo do cober A cama pega fogo Quando a gente faz amor Nosso corpo suado Embaixo do cober Trau o seu caminho Pra você Diz que não me quer mais E fica me ligando toda hora Fala que acabou Mas eu sei bem que é da boca pra fora Sente falta de nós Dois suando Em cima da cama Assume logo que tá com saudade Que ainda me ama Tu não vive sem mim E nem eu sem você Joga fora esse orgulho Vem logo me ver Tu não vive sem mim A cama pega fogo Quando a gente faz amor Nosso corpo suado Embaixo do cober Creu são Camilo no nosso programa Leva um abraço querido Vai com Deus Vai com Deus Muito obrigado Obrigado Família o nosso programa não para Continua Tem muitas atrações pra você Família É Fiamma Lima No nosso programa Vem pra cá Fiamma Lima Tudo bom Loura Linda Que prazer Tudo ótimo Ótimo Graças a Deus A primeira vez que você vem no nosso programa Primeira vez que eu venho aqui Quero agradecer demais A paciência de vocês Mas deu certo Graças a Deus A gente tá esperando há muito tempo já por você E o seu sanfoneiro aí Como é o nome do seu maestro aí Esse maestro aqui Vem diretamente da Paraíba Aliás Ele é de São Paulo Mas veio morar na Paraíba Denis Sanfa Maravilha Satisfação receber vocês Vamos cantar pra família Vamos cantar Vamos cantar pra família Saltar maestro Vamos embora Ei Você tá afim de ser meu parceiro Aqui nesse forró É bom demais menino É fim de semana Você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Eu sou teu negro menina Sou tua parceira no forró Quando você me abraça É que eu fico melhor E aí E quando dançamos Eu sinto que estou no ar Seu corpo colado no meu E eu não quero parar Você é meu negro menino É o meu parceiro E aí E quando você me abraça É que eu fico melhor É dia de festa O amor bate meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha E aí No outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar E quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar No outro final de semana É que eu vou te encontrar No outro final de semana É que eu vou Eu vou te encontrar Simba Você é Fiamma Lima Bota mais uma pra mim Estou vivo aqui no melhor Menino tem que respeitar Aí Maravilha Fiamma Lima Fiamma Lima Você canta já há muito tempo Fiamma Lima Vou dizer só mais ou menos Para não revelar a idade da cantora Tem muito lançamento Já faz bastante tempo Que eu estou tentando Fazer um sucesso É difícil a gente acertar Mas um dia eu acerto Mas está dando certo Você é uma grande artista Qual é o seu contato pra shows? Contasse o show 839-9914-9398 Vai falar diretamente Com o sanfoneiro Que toma de conta Da agenda da cantora Ah bom Beleza Vamos cantar mais Um sucesso pra família Vamos Vamos cantar mais Sucesso pra família O forrozinho das antigas Que é bom demais É um sucesso Que nunca cai Estou encantado com o seu look Muito bacana Parabéns Obrigada Vamos embora Solta mais Programa Tato Júnior Vamos dançar Vamos dançar Simbora E aí Forro é das antigas Você afirma ali Vamos cantar comigo assim Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que sou apaixonada Mas fico calada E aí O que vou fazer? Só vocês Quando eu estou Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Intimidez é bobagem Bonita é o amor Que eu quero ouvir vocês Vivo Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis O que eu sempre quis E o coração o que? Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis E o coração o que? É bom demais É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Um forro assim desse É melhor que muita gente Menino Forro é das antigas Beijinhos e paixão Beijinhos e paixão Beijinhos e paixão Beijinhos e paixão Fiamma Lima no nosso programa Muito bacana Vamos informar mais uma vez Seu contato pra shows Querida 839-9914-9398 Você vai estar levando Fiamma Lima aí Pra fazer aqueles showzão Diferenciados Só forró das antigas Muito bom Volte sempre do nosso programa Obrigado ao São Fondeiro É o nosso maestro Muito obrigada gente Você é o? Denis Denis, pronto Aqui Tato Olha aí menino Que bom rapaz Cleito Óticas Boris Olha o óculos mais bonito Do Nossa Senhora Lindo E eu sou fã do Cleito Eu já assisto ele em outros programas Aqui da emissora Pronto E quando ele chegou ali Todo simpático Falou com todo mundo Deixa eu abrir aqui Pra gente ver né Ah, dá uma olhadinha Fazer a propaganda assim bem Pronto Olha aí menino Ajuda aqui Jujuba de morango Pronto Olha aí E eu já saio assim Mas esse tá lindo Viu Cleito Tá lindão Arrasou viu Parabéns Deus abençoe Obrigada Fiamma Lima Vai com Deus Volta sempre no nosso programa Valeu Tchau gente Valeu demais Um show Pras nossas Tatetes Maestro Apoio cultural Hs baterias Vidraçaria 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 Cacimiro O rei do portão E dos basculantes Óticas Boris Especialista em óculos de grau Alumínio Tudo em alumínio Para o seu lar O lourinho mecânico Traga o seu carro Para quem sabe o que faz R.Mille Home Center Construindo sonhos E transportando o seu futuro Mudraçaria Mudraçaria